Venho com aliados na linha de frente A paz é nosso escudo e Deus nosso presente Com o corpo blindado nada mais nos para Exército da paz pra todo mal a luz Trajada de energia positiva Um beijo pra adoçar a nossa vida A bomba de amor que explode o coração Nada pode nos parar pra todo mal a luz Trajada de energia positiva Um brinde celebrando a nossa vida A bomba de amor que explode o coração Nada pode nos parar Exército da paz Limpamos a trincheira de felicidade Limpando o corpo a alma, a mente da maldade A luz da nossa estrela brilha em todo lugar Seguindo os protegidos por armação delas Estilo Luther King, Gandhi e o Mandela A sombra e o medo nunca vão alcançar Exército da paz pra todo mal a luz Trajada de energia positiva Um beijo pra adoçar a nossa vida A bomba de amor que explode o coração Nada pode nos parar pra todo mal a luz Trajada de energia positiva Um brinde celebrando a nossa vida A bomba de amor que explode o coração Nada pode nos parar Exército da paz